Com condições normais de temperatura e pressão, a interpretação dos tribunais em relação aos contratos, elas já sofrem com decisões absolutamente antagônicas, diversificadas e que nem sempre representam a realidade do contrato ou do acerto de cada um dos players do contrato de transporte marítimo. Eu comecei aqui a apresentação do slide e vou depois repassar para todos vocês, falando um pouquinho sobre a logística, mas eu sei muito menos de logística e de transporte do que vocês todos aqui, eu sei só do direito, só sei da parte jurídica, então eu não vou nem me arriscar a falar muito do transporte, da participação de cada um desses transportes no todo da negociação, e vou me atentar basicamente aos contratos marítimos e algumas cláusulas de sobretaxa e taxas que às vezes são desconhecidas do contratante. Aqui eu falo do BL, todos vocês conhecem, e que na maior parte de vocês acabam se atentando apenas ao ICOM Termos, que prevê a forma de embarque, de pagamento, de taxação, de impostos, etc. Mas este contrato de transporte marítimo, devo destacar que sua maior parte das vezes é feito de forma global, em que o fornecedor do transporte, a vocês importadores ou exportadores, ele engloba no preço todos os custos, todos os valores envolvidos, e muitas das vezes não abre na planilha eventuais taxas que estão sendo cobradas, ou que podem vir a ser cobradas caso ocorra algum incidente com o transporte, com o navio, com a carga, e que todos temos conhecimento da probabilidade ou não de acontecer este incidente, que pode decorrer nessa sobretaxa, que muitas vezes está incluído no preço, algo que você está pagando a mais e que não precisaria pagar. Eu vou discorrer sobre isso, só que, por exemplo, uma das possíveis taxas que podem estarem sendo incluídas nesse frete ao ING, é uma taxa para transpasse do canal do Panamá. Bom, se eu vou fazer uma importação ou uma exportação e eu sei qual é a rota possível que o meu produto vai fazer dentro do navio, e eu sei que é geograficamente impossível que esse navio tenha que ultrapassar o canal do Panamá, por que eu vou aceitar uma cotação de frete, que já inclui todos os valores e possíveis sobretaxas que podem vir a incidir no transporte, se eu tenho a certeza que isso jamais vai acontecer. Por que eu vou aceitar no preço do transporte uma inclusão de uma taxa para eventuais conflitos de guerra, se eu sei que meu navio vai sair daqui e vai eventualmente até os Estados Unidos e eu sei que não tem a chance de ter um conflito. Então, é aqui que nós precisamos equalizar as responsabilidades, as obrigações e discutir os termos dos contratos. Independentemente do tamanho da empresa contratante do serviço, normalmente o transportador tem muita força, inclusive, porque são empresas multinacionais, de altíssimo poder aquisitivo, até porque qualquer navio custa aí na casa de quase um bilhão de reais. Então, é evidente que o poder, tanto técnico quanto financeiro desses transportadores, é muito superior à maioria das empresas que faz uso do transporte. E, neste sentido, que a balança acaba se descompensando com o contratante do serviço. Porque a imposição do transportador daquele contrato padrão leva à impossibilidade de negociações de cláusulas. Bom, é sabido que todos realizamos diariamente a assinatura de diversos contratos. Aí, algum de vocês pode dizer, hoje eu não assinei nenhum contrato, eu aposto que assinou. Assinou pelo seguinte, porque comprar um pão na padaria é um contrato. Você tem todos os contratantes estabelecidos, você é o comprador, a padaria é a vendedora, você tem no mural da padaria, no letreiro, os produtos que ela está fornecendo, e você tem o preço daquele produto específico que você está comprando. Em que, pese seja um contrato absolutamente simples, em que você pede, me dá um pão, e está aqui os X reais, os X centavos pelo pão, é um contrato e está previsto, está regulado pelas normas processuais e pelas normas e direitos material. Não diferente é o contrato marítimo. Só que o transporte marítimo, ele é mais complexo do que o contrato simples pãozinho. Quando você vai negociar com a padaria, que é apresentado, dia de regra, contratos padrões, normalmente em língua estrangeira, em que, pese todos eles estejam traduzidos de forma juramentada e registrados em cartórios, e você acaba aderindo. Então, a BL passa a ser, basicamente, as cláusulas máximas que você negocia. Só que você, ao aderir ao contrato internacional desses transportadores, em língua estrangeira, apesar de traduzidos, você está aceitando todas as cláusulas que lhe são impostas. Então, aqui, só de passagem, um tipo de transporte, que é o afetamento, em que o contratante, normalmente, tem muito mais poder de fogo do que empresas isoladamente. Porque ele acaba contratando, total ou parcialmente, em grande volume, o direito de transportar em determinado navio. Aqui, nesse afetamento, talvez a balança esteja pouco descompensada. Porque, também, quem contrata um navio inteiro, uma linha inteira para transporte, tem um certo poder financeiro, técnico e econômico, e pode, talvez, barganhar com o armador. Mas, se eu vou lá para o transporte mais comum, de um container inteiro, ou um container parcial, um pedaço do container, eu não tenho tanto tempo para negociar, eu não tenho tanta capacidade técnica e financeira para me impor perante o transportador. E, aí, eu estou sujeito, novamente, a aderir àquele contrato padrão. E, neste contrato padrão, vocês podem ter certeza que haverão previsões de cláusulas de sobretaxa. Então, aqui, eu entro, basicamente, no assunto. Eu prometo que serei o mais breve possível, porque é chato a questão técnica, mas é o que eu posso falar. Outras, o frete oceânico puro, ele engloba, tão somente, o preço do transporte. E, aí, nós temos, basicamente, que, sobre este preço, pode haver um contrato all-in, em que todas as possíveis sobretaxas já vêm incluídas, ou um transporte sujeito à incidência das demais taxas. Então, aqui, eu parto do básico, o que todo mundo está concordando. Eu vou mandar um container de local A para o local B, e vai me custar mil dólares. Ok? É isso que eu concordei. Mas, e se eu tiver um problema de flutuação de preço do combustível? Será que aquele meu frete já incluiu? Será que o all-in já está incluso? Será que eu ainda estou sujeito a esta variação? Bom, este tipo de sobretaxa, talvez seja das sobretaxas em que todos correm risco, independente do trajeto do navio, independente do destino e da origem. Porque, vou voltar ali na época de 1990, mais ou menos, quando houve a guerra do Golfo, do México, do Golfo, do Golfo, e houve severa dificuldade na produção e transporte dos derivados de petróleo. E, nesse momento, esta taxa foi bastante incidida sobre os preços dos fretes. Por quê? Porque a voatilidade do combustível e do preço do combustível, que talvez seja um dos maiores custos operacionais do transporte marítimo, tirando o custo da embarcação, sofria influência de situações peculiares que alteravam substancialmente o preço do combustível. Então, aqui, eu pergunto, quando você contrata um frete marítimo, você sabe se esse valor já está incluído? Ou você sabe se esse valor está sujeito de incidir sobre o teu frete? Aí, vocês vão se perguntar se já se preocuparam com isso, ou se vão se preocupar com isso. Outra sobretaxa possível. Eventuais variações cambiais. No Brasil, quase não acontece. Variação cambial, a gente não... O dólar é fixo, aí, um para um sempre foi, nunca tivemos nenhuma problemática. Agora, novamente, estou sujeito ou não estou sujeito a uma variação cambial? Aqui, eu posso fazer uma correlação do HED, assegurar o câmbio. Será o que me custa mais barato? Me garantir com o HED, que custa X% da minha operação, correr o risco de uma sobretaxa para ajustamento de taxa cambial, ou pagar um frete ao IN, em que todas as possíveis taxas estão incididas. Aí, a questão de custo, a Adriana falou muito bem aqui do custo da operação, do registro e do lucro, da margem de lucratividade. Bom, é normal, e aqui dou o exemplo do Ano Novo Chinês, existem períodos em que as companhias marítimas cobram taxa em razão do excesso de demanda dos serviços. As ocorrências desses momentos podem ser previsíveis. E um dos maiores exemplos, até porque um dos grandes exportadores mundiais é a China, é o Ano Novo Chinês, em que existem problemas na rede marítima de transporte. Mas existem outras circunstâncias que podem acarretar a incidência dessa taxa, outras datas, outros momentos, como véspera de compras de Natal, como organização de fluxo de mercadoria para datas especiais, e nós também estamos sujeitos a essas taxas. Novamente, se eu conheço minha origem, se eu conheço meu destino, se eu conheço meu produto, será que eu preciso aderir àquele contrato padrão que me manda uma cotação de frete ao IN, sendo que eu posso excluir o valor que incide sobre o frete para assegurar eventuais ocorrências dessa pelo transportador? Pergunto novamente. Bom, sobre taxas de emergência, é uma questão bastante complexa, mas que é dado para importadores e exportadores um benefício de fidelização e quase nunca é cobrada, mas para importadores e exportadores momentâneos ou pontuais, essa taxa pode ocorrer com bastante frequência, para o nívelamento do volume de frete, novamente, está incluído no transporte, está incluído no preço do transporte ao IN, e na maior parte das vezes você está desembolsando valores sem a obrigação, sem a necessidade, então a não ocorrência dessa situação. Então você está pagando um percentual para estar garantido que nada a mais será cobrado quando você sabe que a ocorrência desse tipo de circunstância é mínima ou quase nenhuma. Bom, aqui outras taxas que podem incidir sobre o transporte quando a contratação não é feita ao IN, que eu já havia mencionado, por exemplo, como o canal do Panamá, a questão do canal do Suez. Eu sei que eu não vou passar, não tem como esse navio passar, eu sei, eu conheço a rota do navio, por que eu vou pagar um frete mais caro na forma de all IN no preço, se eu não tenho a possibilidade de ter uma sobretaxação do meu preço de transporte, porque a possibilidade e ocorrência desse momento que leva à cobrança da taxa é inexistente. Então são questões de segurança, de rentabilidade, do preço, do custo, que vocês têm que prever e aí discutir juridicamente com o teu contratado a possibilidade de você não simplesmente aderir ao contrato padrão registrado em cartório, mas impor suas condições de contratação daquele serviço de transporte marítimo. Essas cláusulas, esses contratos, eles têm as mais diversas interpretações nos tribunais. E eu volto a dizer, em condições normais de temperatura e pressão, eu quero dizer com isso, sem nenhuma anomalia de aconchavo, de negociata, entre postulantes judiciais com eventuais questões do judiciário, que vocês estão vendo todo dia na Lava Jato que pode acontecer, existem tribunais que entendem que tem a possibilidade da incidência da sobretaxa, mesmo não constando do contrato. Tem tribunais que entendem que o Código de Defesa do Consumidor prevalece neste tipo de contratação, e a parte hipossuficiente, que é o contratante, no caso, deve ser privilegiada na questão do ônus da prova e da questão de discussão da cláusula em benefício da parte hipossuficiente. Tem tribunais que entendem que tem a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porque, na maioria das vezes, o importador ou exportador não importa ou exporta para si, mas ele faz para terceiro, e, portanto, não seria um consumidor final apto a receber os benefícios do Código do Consumidor. Pois bem, mostrei a vocês aqui a existência das sobretaxas, a existência do tipo de transporte que inclui todas as taxas ou a cotação ao IN, e destaquei para vocês a dificuldade dos operadores jurídicos em garantirem ao contratante, ao contratado, as decisões que serão proferidas nos tribunais. O que eu quero dizer, e para concluir, fico aberto a perguntas, eventuais comentários, porque eu tenho certeza que vocês conhecem muito mais de logística do que eu, estão muito mais acostumados. A área jurídica, o setor jurídico, ele só vai conseguir assegurar a eficácia ou o benefício que lhe foi prometido verbalmente, ou por questão de usos e costumes do operador logístico, do transportador marítimo, se no contrato existir previsão expressa. Contarmos com uma interpretação favorável da justiça pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por considerar-se que o contratante do frete sempre será hipossuficiente frente ao armador, ao operador logístico, é uma insanidade. Então, aqui estou para reafirmar e falar por mais uma vez a necessidade dos contratos de transporte preverem expressamente as condições das cláusulas de sobretaxa, das incidências ou não incidências dessas cláusulas, das condições em que elas serão consideradas devidas e, eventualmente, a exclusão delas da cotação do preço. Eu acho que era basicamente isso que eu podia expor, muito mais sobre a parte jurídica do que pela parte operacional, porque o nosso dia a dia nos permite dizer sobre as decisões, sobre as condenações, sobre as absolvições de contratantes em relação a este tipo de sobretaxa. Mas a operação, o dia a dia, é muito mais com vocês que fazem este tipo de operações logísticas. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta para o Dr. Gustavo? Obrigado. Gustavo, eu tenho uma pergunta e vou simular uma situação. Não tem a ver com sobretaxas, aquelas que você mencionou na apresentação, que foi muito boa, mas tem a ver com o marco jurídico, acho que pode ser de interesse aqui do público. Tem uma empresa amiga que importou quatro containers da França, com máquinas e peças de tratores, um valor de 200 mil dólares, para o porto de Paranaguá. Essa carga, no navio, por questões climáticas, rodou o porto de Paranaguá e foi parar em Santos. A carga em Santos foi reclamada para a companhia marítima e para o intermediário, a gente de carga, de trazer a carga mesmo de volta para o porto de Paranaguá. Só que já tinha estourado o contrato de entrega para o cliente deles, estourou o planejamento, teve um custo adicional e, além disso, o porto de Santos está reclamando um valor de 20 mil reais adicionais de armazenagem, mais um custo de transferência para o porto de Paranaguá. Logicamente, não concorda em pagar, acho que é um absurdo, mas a posição do agenciamento e da companhia marítima é de ter que pagar. E o que eles não sabem ainda é que um concorrente que não tinha 4 containers, tinha 30 dentro do mesmo navio, conseguiu um acordo muito melhor, sem pagar nenhuma taxa adicional, trazendo aqueles 30 containers para Paranaguá. Quem está certo na situação? É correto ou não é correto? E o que pode ser feito nessa situação? Bom, deixe-me fazer uma pergunta para poder te responder. Você quer saber com relação ao atraso, com relação à sobretaxa cobrada no porto de Santos ou sobre a entrega no porto diferente do contratado? As três. Bom, depois só diz para quem quer uma faturinha. Bom, veja só, a BL prevê expressamente essas questões do transporte, ao menos o porto de saída e o porto de desembarque. Eu não sei quais são as causas desse desvio. Você mencionou a questão climática, é isso? Mas o que você quer dizer com questão climática? Porque, não sei, desconheço que tenha havido nos últimos períodos alguma questão aqui, salvo em Itajaí, aquela inundação, mas que não seria uma questão climática, que seria uma questão de infraestrutura. Mas, tudo bem, o mar não congelou, acho que não deu uma tormenta e me leva a crer que não existe uma justificativa plausível de mudança climática para desviar por 400 km, 300 km de Paranaguá para Santos. Tudo bem, o que a gente tem aqui, basicamente, é uma justificativa do transportador por um problema diverso, porque devemos concordar que não deve ter sido algo climático, uma chuva, um vento, não foi. Foi um problema operacional do transportador. Não tenho a menor dúvida que o transportador é responsável, o dono do navio. Não só por esta sobretaxa, já que ele deu causa ao desvio do navio, e aí, em razão desse desvio, houve a cobrança pelo Porto de Santos, como pode ser responsabilizado, inclusive, pelo atraso da entrega desta carga e por eventuais lucros cessantes, perda de contrato, multa contratual do fabricante dos implementos com o consumidor final que havia feito a encomenda desses produtos que não foram entregues ou que não foram fabricados por um problema de desvio de navio para o Porto de Santos, que deveriam ter sido entregues em Paranaguá. Eu não sei se eu me fiz explicar, mas existe uma grande diferença entre o justo motivo, que seria um tornado, que seria uma guerra, que é aqueles conhecidos como motivo de força maior, de uma mera alegação a justificar algo que não se pode falar abertamente, que deve ser a razão do desvio do navio de Paranaguá para Santos. Pela cara que você me olha, você sabe qual que é o motivo. Desconfio que você sabe qual é o motivo. E daí você vai pensar e vai entender com você mesmo se existiria razão para justificar, se seria realmente impossível atracar no Porto de Paranaguá para descarregar essa carga, ou se realmente era necessário desviar para Santos. E se não era necessário desviar para Santos, se não era mandamental esse desvio, o transportador é responsável por todos esses valores. Um exemplo de como é bastante complicado essas questões relacionadas ao frete marítimo. Há mais ou menos três anos atrás nós estávamos organizando e realizando uma exportação gigantesca de minério de ferro. Por alguma situação entre o comprador e o exportador, a operação foi cancelada. E aproximadamente uns 200 containers ficou parado em Sepetiba. O que está ocorrendo hoje? Até vamos precisar de um advogado. Está acontecendo o seguinte, a carga foi doada. Houve o frete internacional? Não. Mas a companhia marítima está cobrando há três anos do exportador o frete internacional. Então, a logística envolve muito cuidado com a parte jurídica. Não podemos apenas contratar um transportador ou contratar os fretes, porque são os preços competitivos. Temos que verdadeiramente olhar todas as questões que estão relacionadas à área de logística e comércio exterior. Obrigado. 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 Obrigado.